Eu morri e novamente era tocado só, não tinha letra, era, eu acho que é o que se chamava Limpa o banco, porque acho que não tinha letra nem música, era tocado. A festa a noite inteira era tocada, como vocês viram a gente tocar. Mas agora, porque todo mundo canta, todo mundo é rei do rasqueado. Então, tá muito bom, é muito obrigado e boa noite. A festa a noite inteira. 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 A festa a noite inteira.